É que nós fechamos hoje o primeiro contrato com empresa brasileira para aquisição e entrega de respiradores. Os respiradores, todos vocês sabem que é o equipamento que vai no CTI, que vai ao equipamento mais sensível da complexidade mais alta. Nós não queremos que as pessoas necessitem, procuramos alternativas para evitar, mas caso necessitem, nós precisamos ter pelo menos uma perspectiva. As compras na China estão praticamente, todas elas não se confirmando, nós tínhamos uma compra confirmada, assinada com eles, uma proposta de uma empresa para trazer até 15 mil respiradores, ela teria 30 dias e isso ela poderia chegar no 30º dia e falar que não iria conseguir. Como ela não deu as garantias de trazer, nós descartamos essa possibilidade, estamos abrindo outro processo de compra, mas assinamos uma ação, materializamos uma ação que iniciou aproximadamente uns 45 dias. Ela é extremamente complexa, que é fazer a indústria nacional disparar uma produção em tempo reduzido. As pessoas me perguntam, eu quero doar, eu quero ajudar. A gente não tem pedido dinheiro para ninguém, isso vale para você também, isso vale para a pessoa que está na sua casa. O ministro da saúde não pede recurso para ninguém, os fake news utilizam, às vezes, a voz da gente, dão muita credibilidade. Volto a repetir, o que eu tenho para falar, eu sempre falarei por aqui, que eu acho que é uma maneira mais fácil das pessoas entenderem. Então, Bradesco, Itaú, Santander doaram 30 tomógrafos para o SUS, que identifica lesões nos pulmões e a gente prepara o edital com os condicionantes para que os hospitais possam se candidatar a receber esses aparelhos. Tenho certeza que serão muito bem utilizados. Nas inscrições de profissionais e estudantes de saúde para o combate ao Covid, que é o Brasil conta comigo, de profissionais de saúde, 664.565 se inscreveram. Isso aqui não é obrigatório, isso aqui é quem é que vai junto da gente, quem é profissional de saúde, que entende, que está bem, que pode ir, que tem cabeça boa, físico bom. Não estamos aqui falando de convocação, não. Se precisar, a gente convoca. Mas eu achei incrível que 664.565 e um aumento de 90.776 em relação a ontem. E os estudantes, 89.376, 4.966 a mais em relação a ontem. E a Força Nacional do SUS chegando a 7.768. Eu acho que as últimas duas semanas que foram de redução de mobilidade social nos ajudam um pouco a empurrar um pouco para frente um problema que a gente sabe que vai ter. Não acho que esteja na hora de algumas cidades que são grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Manaus, cidades que a gente vem falando aqui. Olha, essas cidades estão com a temperatura está muito elevada. Cuidado, segurem, segurem. E por outro lado, nós temos mais de 80%, não sei se é isso, Wanderson, 86% dos municípios brasileiros que não tem nenhum caso confirmado, nem de convite, nem de síndrome respiratória aguda. Hoje fui citado numa colocação feita em São Paulo, de que teria sido uma recomendação por telefone a minha pessoa, do médico Davi Uip, para a utilização de cloroquina. Vamos deixar muito claro. Volto a repetir. Conselho Federal de Medicina, sentado ao meu lado, presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presente na videoconferência. Outro dia falei o nome de todos aqui, cinco ou seis especialistas. Um deles, o coordenador de São Paulo, infectologista Davi Uip. Discussão era, se usamos nos críticos, vamos usar nos graves. Os graves são aqueles que chegam ao hospital. Quem são os graves? São aqueles pacientes que têm dificuldade respiratória, que têm aba de nariz, que têm PO2 caindo, mas que não são pacientes que vão para tubo. Nós deliberamos por um consenso. Aliás, nem consenso foi, porque teve um professor, que são muitos nomes, que achava que não, que tinha que ter mais estudo. Deliberamos por consenso. Para quem? Quem é que analisa isso? Conselho Federal de Medicina. Hoje, esse medicamento, ele não tem paternidade. O governador não precisa querer politizar esse assunto. Esse assunto já está devidamente colocado. Nós precisamos, todos tenham maturidade, tenham visão, tenham foco, tenham disciplina, para que a gente possa atravessar esse momento. O presidente da República, em nenhum momento, fez qualquer colocação para mim, diretamente, de imposição. Ele defende, como todos nós defendemos, que se há chance melhor para esse ou aquele paciente, que a gente possa garantir o medicamento. Mas ele também entende, quando a gente coloca situações que podem ser complexas, que podem colocar, ele também entende que nós precisamos que os conselhos analisem. Então, a cloroquina, por que que não dá para todo mundo no primeiro dia? Eu já expliquei várias vezes, mas vou explicar uma vez mais. Se eu tenho uma doença, que? Daqueles que têm sintoma. Tem uma enormidade de pessoas que vão ter só o anticorpo. Não terão sintoma. Mas aqueles que tiverem sintoma, que tiverem febre, que tiverem dor de cabeça, que tiverem aquele sintoma da gripe, eles vão fazer o teste, se eles fizerem o teste. E, se chegar o resultado do teste, a tempo hábil, que é uma outra discussão, hoje, a maior parte das gripes dentro do Brasil, Hoje, nesse momento, os vírus principais não são o coronavírus, os principais são vírus conhecidos, H1N1, que faz quadro gravíssimo de pneumonia. Nós temos influência A, influência B circulando geral. Então, entrar com o medicamento, cloroquina, para esse tipo de vírus, que você não tem o diagnóstico de certeza, já seria uma primeira complicação. Porque, para esses tipos de vírus, o medicamento utilizado, por exemplo, H1N1, é o Tamiflu. Então, você entrar sem saber que vírus é, você já teria uma primeira complicação. Segunda complicação, ou dúvida que nós temos. Mas, vem cá, se 85% das pessoas que têm sintoma ficam bem tomando Tilenol, tomando Novalgina, Tem lá sua dor de cabeça, fica de cama, tem dor no corpo, mas passa, o sintoma passa e ela cura. Os números que a gente tem mostrado aqui, vocês fixam muito no número de óbitos. Mas, se a gente fala que fez 12 mil, 15 mil confirmações e tem 700 óbitos, 800 óbitos, e isso é uma amostragem, no caso dos números, o óbitos, não? O que vocês poderiam perguntar, mas vem cá, o que aconteceu com os outros? Se 500 morreram e vocês já confirmaram em 14 mil, o que aconteceu com 13 mil e 500 que confirmaram? Ora, eles ou estão em fase final, ou já estão aí na rua, andando para cima e para baixo. Vocês lembram do primeiro paciente que todo mundo fez a cobertura? Testado o primeiro paciente positivo no Brasil, era uma pessoa de São Paulo, uma pessoa que tinha vindo da Itália, ele ficou em casa, domiciliar, todo mundo acompanhava. Aí teve um dia que ele saiu da casa, ele foi para o hospital, ficou dois, três dias no hospital, voltou para casa e tal, recebeu alta, está ótimo, está andando. A gente pode falar, porque é uma pessoa pública, senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, meu amigo, teve, confirmou positivo, ficou na casa dele, ficou internado uma semana, oito dias, teve febre para caramba, teve muita dor de cabeça, ficou abatido tudo, precisou ir para o hospital? Não. Tomou Tilenol, Novalgina? Tomou. Sarou? Sarou. Está bem, está presidindo o Senado. A grande maioria, 85%, vai ficar muito bem obrigado. Então, será que seria inteligente dar um remédio para 85% das pessoas que não precisam desse remédio, e um remédio que tem efeitos colaterais? Será que vale a pena, sem saber se é coronavírus e ainda assim colocando esse medicamento? O meu filho tem 25 anos, ele é residente do primeiro ano de cirurgia geral de Santa Casa. Ele está lá na porta de frente tratando os pacientes, 25 anos de idade, forte, médico, novo. A probabilidade desse vírus machucar ele é menor do que ele tem todo dia, lidando com as bactérias de maior infectividade que vocês possam imaginar, com cepas de tuberculose resistente, com meningite, com tudo que existe dentro de um ambiente hospitalar. Então, se ele tiver uma gripe, ele tem que tomar esse remédio? Não. Ah, mas quem que vocês acham que deveria tomar? Não. Vamos dar para aqueles que têm mais de 60 anos, mais de 70 anos, mais de 80 anos. Ora, esses que são os que mais podem complicar, que mais vão para o CTI, também são os mesmos que têm maior parte já de problema cardíaco, de problema hepático. Então, será que se nós dermos em massa para esses de mais de 60, mais de 70, mais de 80, será que esse medicamento vai protegê-los? Ou será que eles podem ter arritmia cardíaca e precisar do leito de CTI e tem infarto do miocárdio? Essas perguntas que eu estou tentando traduzir para vocês de uma maneira bem superficial, ela hoje está na mão de algumas pessoas que estão fazendo o estudo. Eu solicitei ao Conselho Federal de Medicina que até o dia 20 de abril, ele se posicione, porque é de lá, não vai ser daqui, não vai ser da cabeça do doutor Wippe, não vai ser da minha cabeça, não existe ninguém dono da verdade, não existe nenhum Estado que possa falar, eu sou melhor que o outro, não tem. Nós somos todos iguais, nós vamos todos ter mais disciplina, mais foco, mais ética e comportamento. Com base nisso daqui, com foco, ciência, disciplina, nós todos vamos andar bem. Podemos errar, sim, podemos demorar um pouco para tomar uma decisão? Talvez. Podemos tomar uma decisão precoce, precipitada e nos arrepender ali na frente? Talvez. Podemos errar e acertar juntos. Consciência, foco, disciplina. Racionalidade, disciplina, foco e ciência, que é o que eles têm que fazer na ponta de lá. As pessoas, as mesmas que falam, vamos sair, vamos arrebentar, vamos fazer uma festa, vamos beijar, vamos abraçar, serão as mesmas que daqui a 15 dias, falarão, ué, por que que está acontecendo isso? Eu sempre falo, eu sempre dou o exemplo daquele pessoal do movimento anti-vacina. Vocês lembram dele? Quando a gente fica pedindo, por favor, vacinem contra a gripe. Eles vão lá e falam, não vacinem, porque a gripe vai fazer mal para você. Vacinem contra sarampo. Não, eu sou contra o sarampo, eu acho que nós temos que adoecer de sarampo. Esse é o mesmo pessoal que hoje está de joelho, pedindo adeus para uma vacina para o coronavírus. Que se sair uma vacina, ele vai ser o primeiro da fila. Ele vai falar, eu nunca falei mal de vacina. Se eu falar, só toma vacina de coronavírus, quem tiver com a carteira de vacinação completa para as outras vacinas, a deles estará um primor. Então, muito cuidado com falsos profetas, muito cuidado com crendice, muito cuidado com quem fala que isso daqui, o Ministério da Saúde, assim ou assado, nós não somos donos de verdade nenhuma. Nós damos orientação, damos sugestão.